Como começar na incorporação imobiliária? Como começar a construir para vender? Se você é da Constituição Civil, atua na Constituição Civil, mercado imobiliário, engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, construtor ou prestador de serviços nessa área, ou mesmo se você é de outro ramo, profissional autônomo, servidor, público, empresário, investidor, executivo dentro de uma empresa, não interessa. A incorporação imobiliária é a etapa mais rentável do mercado imobiliário, seja para você ter uma renda extra, seja para você fazer uma transição de carreira, de um trabalho que você não gosta mais, seja para você diversificar seus investimentos. A incorporação imobiliária é democrática porque você não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser técnico da área, mas sim entender como viabilizar empreendimentos para a venda. Eu vou te mostrar aqui como eu comecei e como você pode, até deve, começar a incorporação imobiliária também. Eu atuo no mercado imobiliário desde 2013, fui corretor de imóveis durante 4 anos, depois me formei em engenharia civil, fui sócio de escritório de arquitetura e engenharia, enquanto prestava também serviços de engenharia. E aí resolvi juntar tudo isso, corretagem, arquitetura e engenharia civil, o que se torna um incorporador imobiliário? O que é um incorporador? É aquele que viabiliza empreendimentos para a venda, aquele que negocia um terreno, seja compra ou permuta um terreno, aquele que define um produto imobiliário, que tenha demanda naquela região, demanda para clientes ou para investidores, seja uma casa, seja um edifício de apartamentos, um condomínio de casa, edifício comercial, não interessa. Aquele que viabiliza recursos, seja com banco, seja com investidores, seja com cliente final, e também, eventualmente, também faz a construção do empreendimento. Ou seja, o incorporador não necessariamente é o construtor daquele empreendimento, ele pode contratar. Eu faço isso hoje, eu contrato empreiteiros de mão de obra e faço a gestão da construção, mas não a construção propriamente dita. Inclusive, esse é o que eu recomendo para vocês se forem ingressar na incorporação imobiliária. E eu descobri a incorporação quando eu era corretor de imóveis. Eu estava intermediando um terreno para um construtor, que na verdade é um incorporador, e eu fiz todo o estudo de viabilidade daquele terreno aqui em Balneira Camboriú, na época, isso 2016, e eu vi a última linha do balanço, a última linha do estudo de viabilidade que eu montei para ele. Falei, caramba, tem uma margem de lucro bem interessante, um lucro muito interessante, e, poxa, eu vou ficar com uma fatiazinha pequena como corretor de imóveis, o engenheiro que vai trabalhar nessa obra, o projeto que vai fazer, o projetista, o arquiteto que vai fazer o projeto, vai ganhar uma fração e o incorporador vai ficar com a maior fatia do bolo. Falei, cara, é esse negócio aqui que vai mudar a minha vida. E assim foi. Quando eu fiz, me formei em engenharia civil, fiz a transição de carreira para engenharia, eu estava sem grana, estava quebrado. Mas eu vi que a incorporação imobiliária era o melhor caminho. Então, eu decidi começar por casas, por uma casa em condomínio fechado aqui em Balneira Camboriú. Como eu não tinha grana, eu juntei com vários investidores cotas de R$50 mil e construí essa primeira casa. Transformando uma história longa em uma história curta, eu tive um lucro de R$130 mil nesse primeiro projeto, e isso mudou totalmente a minha vida, porque pode ser que para você R$130 mil não faça diferença nenhuma, mas para mim fez muita diferença. Eu consegui ter uma reserva de emergência que eu nunca tive na minha vida, eu consegui dar entrada com R$50 mil em um novo terreno para construir mais uma casa e vender, e consegui, principalmente, acima de tudo, pedir minha esposa em casamento, minha namorada na época em casamento, para poder ela vir morar comigo aqui e a gente construir uma família. Então, foi uma virada de chave gigantesca na minha vida. Aquele R$130 mil me possibilitou realmente mudar. Aquele R$130 mil me possibilitou focar somente na incorporação de lá para cá, e hoje é o que eu faço. E agora, somente agora, depois de 6, 7 anos na incorporação, eu vou para prédios. Desde 2018, eu já tinha negociado um terreno para fazer um prédio, mas o proprietário da área que decidiu fazer uma casa, eu fiz a gestão da casa para ele, como engenheiro, e com isso eu tive que postergar o meu início na incorporação de edifícios, mas cá estou agora viabilizando o meu primeiro empreendimento multipamiliar, empilhar uma casa em cima da outra. E eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, inclusive que eu recomendo que você faça também, que é começar por casas na incorporação imobiliária. Comece por uma casa, porque o ciclo é rápido, em torno de 18 meses, no médio, alto, no alto padrão. Se você for para uma casa no segmento popular, no Minha Casa Minha Vida, você faz dentro de 8 meses, 10 meses. E além do lucro que você vai ter nesse primeiro empreendimento, o principal é o aprendizado. Você entender sobre compra de um terreno, sobre contratação de um projeto arquitetônico, contratação de uma empreiteira de mão de obra, contratação de um engenheiro para acompanhar a obra, fazer compra de materiais, se relacionar com o banco, fazer financiamento, encontrar um cliente. Você aprende todo o ciclo da incorporação na prática, numa primeira casa para venda. E além então de ser um ciclo rápido, você tem uma margem de lucro bem interessante numa casa. Em torno de 25% sobre o faturamento. Ou seja, se você vender ela por um milhão, você tem um lucro de uns 250 mil. E o melhor de tudo, você consegue uma modalidade de financiamento muito interessante na pessoa física. Eu falo bastante sobre esse financiamento na pessoa física aqui no canal. Dá uma olhada nos demais conteúdos aqui. Então, você une vários benefícios, você tem lucro, e principalmente você tem um aprendizado, você pega o jeito da incorporação imobiliária nessas casas, para depois sim você ir com mais estrutura, mais firmeza para a incorporação de edifícios. E inclusive eu recomendo que se você for ingressar na incorporação imobiliária, você já vá com essa visão, de escalar para edifícios residenciais, para a incorporação de empreendimentos multifamiliares. Mas para isso, você precisa ter uma estrutura mínima de gestão, de estruturação de equipe, uma equipe enxuta para o canteiro de obras não depender mais de você, contas a pagar e receber, orçamento, não depender mais de você. E você focar muito mais na gestão, na captação, na viabilização, prospecção de novos negócios. Então, estruturar a equipe, ter conhecimento sobre gestão, é crucial nesse momento. Por isso, se você já é empresário, já é gestor de uma empresa, já tem uns cabelinhos brancos, já tem recurso, quer ir direto para prédio? Vai, está tudo bem, fofinho, manda bala. Não é proibido você começar por prédios. O que eu recomendo é que você comece por casas para ganhar cancha, ganhar casca, nesse novo mercado que você não atuava. Agora, se você já tem experiência de gestão, de liderança, já tem recurso, já tem um networking vasto para trazer investidores, você já pode começar por prédios sim. Mas caso você não tenha ainda, é importante você aprender com casas, a estruturar a equipe, a criar processos, a construir uma rede de negócios, a ter portfólio na incorporação, para aí sim, você ir para prédios com estrutura, com robustez, que é o caso que eu estou indo neste momento. E quando você for começar prédios, eu recomendo que você comece por um prédio menor, 3, 4 pavimentos, no máximo 10 pavimentos. O importante é também você ter um ciclo rápido aqui, na construção desse prédio, para ver unidades menores, que você consiga com uma pequena entrada de investidores ali, mais um parcelamento durante a obra, você entregar dentro de 24 meses, esse seu primeiro empreendimento. Porque o portfólio vai ser muito importante para você viabilizar novas permutas, novas aquisições de terrenos pela frente. Então, quando você começa por um prédio grande, desde o começo, você leva 3, 4, 5 anos para entregar esse empreendimento, e dentro desse tempo, você tem sempre um olhar de sexismo do mercado, sobre, será que esse cara vai entregar, será que ele não vai entregar, qual que é o acabamento dele, como que ele funciona no pós-obra. Então, quanto antes você entregar um prédio de apartamentos, mais cedo, você vai ter acesso a permutas, a empreendimentos, terrenos, oportunidades maiores, aí na sua região. Se você ver qualquer site de incorporador, aí na sua região, você vai ver, que eles começaram por um prédio pequeno, e depois eles foram migrando, para empreendimentos cada vez maiores. Eu recomendo, que você faça isso, também, aí na sua região. E se você quer seguir, meu conselho, de começar por casas, você precisa ser membro, da comunidade de donos, tá? Eu recomendo, que você entre para a comunidade de donos, se torne um membro, da maior e melhor, comunidade de incorporadores do país. Hoje, nesse momento, tem mais de 6 mil membros, já passaram pela comunidade. É onde tem, os melhores conteúdos, para você ingressar, pela incorporação imobiliária, sem ser amador. Olha, você pode, não ter experiência na área, mas o que você não pode ser, é um amador. É fazer, na base do empirismo. E lá na comunidade, além de, diversos cursos, que você tem, sobre incorporação imobiliária, lá na plataforma, você também tem, uma área de suporte, uma área de comunidade, com os demais membros da comunidade, com o meu time de suporte também. Então, aproveite, se você quer fazer isso, da maneira profissional, tem aqui na descrição, toque no link, e se torne membro, da comunidade de donos, tenho certeza, que você vai fazer, toda a diferença, na sua vida. Tamo junto.